Música Estão poluídos, é chocolate Isso é chocolate? Isso é chocolate? Um rio de chocolate Oi, eu sou a Tati, auxiliar de sala de leitura da fábrica de escultura do Intém Paulista Vocês sabiam que no dia 7 de julho é comemorado o dia mundial de chocolate? Pois é, para comemorar esse dia eu trouxe aqui algumas curiosidades do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate Música Em 30 de junho de 1971 chegava aos cinemas americanos A Fantástica Fábrica de Chocolate Apresentando um dos personagens mais icônicos do cinema O filme trazia o Willy Wonka e a sua bizarra aventura com crianças Que tinham ganhado a oportunidade de conhecer a sua fábrica Em 2005, esse clássico ganha uma refilmagem Trazendo o Johnny Depp no papel de Willy Wonka E Fred e o Willmore no papel de Charlie Bucker Bom, para falar sobre o filme eu resolvi fazer uma espécie de desenho e fala Bem comum entre os ilustradores aqui no Youtube Eu sou profissional, mas a gente tenta né E enquanto eu falo sobre as curiosidades vocês irão ver uma ilustração que eu fiz Tendo como referência o cenário presente no filme Como doces e também o Rio de Chocolate E eu também fiz ali no final meio que o bilhete premiado Então vamos agora para as curiosidades desse filme E vocês sabiam que muitos objetos e plantas do filme eram mesmo comestíveis Inclusive os pirulitos gigantes Já a flor xícara que o Wonka saboreia após beber o seu conteúdo Era de cera E o ator ele teve que mastigar aí os pedaços da xícara até o final da cena E também a reação das crianças ao verem a sala ali de cachoeiras de chocolate Foi real, porque era a primeira vez que elas estavam vendo o cenário Curiosidade número 2 Esse é o único filme em que Peter Ostro, intérprete do Charlie Bucker, atuou Quando ele cresceu ele se tornou veterinário De todas as crianças desse longa, que é o primeiro filme de 1971 A única que continuou atuando foi Jolly Dow Collar Que é a verusca salt Curiosidade número 3 A história foi originalmente inspirada em fatos reais Pela experiência que Hold Down enviou na sua infância Onde durante seus tempos de escola Uma famosa empresa de chocolate chamada Cadbury Acho que é assim Costumava enviar pacotes de testes para os alunos Em troca de suas opiniões sobre os novos produtos Naquele tempo, em torno da década de 1920 A fábrica Cadbury e a fábrica Hontree Que eram os dois maiores fabricantes de chocolates da Inglaterra Tratavam aí uma grande disputa comercial entre as duas Muitas vezes elas tentavam roubar segredos das receitas umas da outra E assim enviavam espiões como empregados para dentro das suas fábricas E isso inspirou a escrever a fantástica fábrica de chocolate Curiosidade número 4 As filmagens do primeiro filme começaram em 30 de abril de 1970 E terminaram em 19 de novembro de 1970 Curiosidade número 5 A fantástica fábrica de chocolate passou por uma imensa campanha de marketing E teve até que mudar o seu título original por conta disso O nome original seria Charlie The Chocolate Factory Como no livro Mas ele foi trocado por Willy Wonka The Chocolate Factory Para promover as barras de chocolate Wonka Que foram produzidas pela Qualquer Watts Um dos patrocinadores do filme O problema é que uma tonelada desses itens Teve que ser retirada das lojas Porque a receita deu errado E todas elas derretiam facilmente nas prateleiras E agora para terminar uma curiosidade bônus Na cena onde tem os esquilos Vocês acreditam que parte dessa cena foi feita digitalmente E a outra são esquilos de verdade? Isso mesmo Quando eu fiquei sabendo eu também não acreditei Mas algum daqueles esquilos que estavam ali fazendo a cena Foram treinados para participar E alguns zooms ali que eles dão no rostinho do animal É o rostinho do bichinho verdadeiro mesmo Não é montagem É um esquilo de verdade Bom, essas foram as curiosidades do filme E eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar aí agora vocês com o restante do processo da ilustração E no final tem o resultado de como ficou E no final tem o resultado de como ficou Não se esqueça do homem que de repente ganhou tudo aquilo que sempre quis O que aconteceu? Viveu feliz para todos sempre Amém? Amém? Amém 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 Obrigado.